14 vezes milagrosas que o perfume do Padre Pio fez sentido. O perfume era o sinal marcante do Padre Pio. Era um cheiro agradabilíssimo de perfume, não um aroma de perfume industrializado, mas um próprio, impossível de ser confundido com qualquer outra fragrância existente. Muitos médicos atestaram o milagre deste fenômeno do Padre Pio. O seu perfume era sentido pelas mais variadas pessoas e nas mais diversas situações. Mesmo após a sua morte, o fenômeno continuou acontecendo em qualquer lugar, para muitas e muitas pessoas. Muitos foram os casos de curas precedidas pelos aromas. A irmã Vicenza Tremigliosi declara ter sentido muitas vezes o perfume do Padre Pio e uma vez perguntou ao Frade sobre o sentido daquela fragrância. E o Padre Pio respondeu, Estou próximo de vocês e os protejo. Padre Pio também disse à Cleonice Morcaio de sua filha espiritual que essa fragrância representava sua presença. Contarei apenas 14 momentos que o perfume do Padre Pio foi sentido nas mais variadas situações. São apenas alguns exemplos das milhares de vezes que o perfume do Padre Pio se fez perceptível. Primeiro caso, um cavaleiro de Canicate, Sicília, na Itália, contou No princípio do ano de 1953, minha esposa estava grávida e ela teve um problema sério. Os doutores disseram que a vida dela e a vida da criança estavam em perigo. Nenhuma operação teve sucesso. No dia 3 de maio, eu estava desesperado e escrevi uma carta para o Padre Pio pedindo a sua ajuda. Alguns dias depois, minha esposa e eu estávamos em diferentes quartos, quando, ao mesmo tempo, sentimos um perfume misterioso de rosas. Naquele momento precioso, o carteiro bateu a porta e nos entregou uma carta que foi enviada do convento de São Giovanni Rotondo. A carta dizia que o Padre Pio tinha rezado para minha esposa e para nossa criança. Um dia depois, nós fizemos outro check-up médico e notamos com surpresa que a doença havia desaparecido. Segundo caso, uma senhora de Bolonha, que tinha 24 anos, teve seu braço fraturado. O mesmo braço tinha sido operado três anos antes por causa de um acidente sério que havia acontecido. Foi feita, então, uma nova operação, com um longo e doloroso tratamento. O cirurgião falou para o pai da menina que ela não poderia usar mais o braço. Na realidade, o braço estava completamente duro porque foi necessário remover uma parte de seu ombro. Foi feito um enxerto no osso que não teve sucesso. O pai e a filha estavam aflitos. Passando por São Giovanni Rotondo, Padre Pio os conheceu. Ele os abençoou e declarou, acima de tudo, nenhum desespero. Confie em Deus, o braço o recuperará. E no final do mês de julho de 1930, a mulher retornou para Bolonha, sem qualquer melhora em seu braço. Depois de um tempo, no dia 17 de setembro, dia das celebrações dos estigmas de São Francisco, de repente, no apartamento onde a família vivia, estava cheio de um cheiro delicioso de unquílios e rosas. Esse fenômeno durou uns 15 minutos, enquanto todo mundo tentava entender de onde aquele perfume se originava. Daquele dia em diante, a menina começou a usar o braço dela novamente. Foi feita uma nova radiografia no braço dela e mostrou que os ossos e as cartilagens estavam completamente sistematizadas e recuperadas. Terceiro caso Uma senhora contou Meu marido acidentou-se com o carro e foi transportado para o hospital em Taranto, com o perigo de perder a vida. Os doutores disseram que não tinha nenhuma chance dele se recuperar. Quando eu ia visitá-lo, eu parava e rezava na frente de um monumento do Padre Pio, que tinha no jardim do hospital. Um dia, senti um cheiro de perfume maravilhoso, de lírios, que me fez entender que minhas súplicas haviam sido ouvidas. Depois daquele momento, as condições de meu marido melhoraram e ele começou a recuperar-se completamente. Quarto caso Um senhor de Toronto contou Em 1947, minha esposa, que tinha se adoecido seriamente, foi hospitalizada em Roma para enfrentar uma séria operação cirúrgica. Então, eu parti para São Giovanni Retondo e me confessei com o Padre Pio. E depois de receber a absolvição, falei com o Padre Pio sobre a condição de saúde da minha esposa. Então, eu pedi Padre, me ajude a rezar. Naquele momento, eu senti um cheiro de perfume delicioso e persistente, que me pegou de surpresa. Eu voltei para casa na mesma noite. Assim que eu abri a porta, eu senti aquele perfume que eu tinha sentido quando eu estava próximo ao Padre Pio. Fiquei confiante. Minha esposa foi operada e a operação que era perigosa foi terminada com sucesso. Eu contei a maravilhosa experiência que eu havia tido para minha esposa e juntos agradecemos ao Padre Pio. Quinto caso Um cavaleiro contou Há alguns anos atrás, eu tive um ataque de coração. Os doutores recomendaram que eu enfrentasse uma operação cirúrgica para melhorar minha condição de vida. Eu decidi, então, enfrentar a operação. Era o mês de junho de 1991. Durante a operação, os doutores puseram próximos ao meu coração quatro marcapassos. E após eu acordar do efeito anestesia, eu estava com uma certa paralisia na perna e no braço. Eu estava desanimado. Mas depois de um tempo, a fé me animou e comecei a implorar ajuda para o Padre Pio. Eu implorei durante três dias. No terceiro dia, assim que eu terminei de pedir, apesar de ser rodeado por outros pacientes, eu senti um cheiro intenso de perfume de flores. Quando esse perfume diminuiu, eu senti um arrepio na perna direita e eu entendi imediatamente que minhas orações haviam sido entendidas. Sexto caso, o Padre Eusébio Notte declarou que sentiu um delicioso perfume durante a celebração da Santa Missa, enquanto rezava pelo Padre Pio. Sétimo caso, o doutor Adolfo Afatato afirma que durante sua viagem de lua de mel, estando em Simeone de Garda, seu carro foi invadido por uma intensa fragrância. E imediatamente pensou no Padre Pio. Ligou o rádio e no mesmo instante o locutor anunciou. Aqui na rádio, agora lhes oferecemos a voz do Padre Pio. Ao retornar para a cidade, foi conversar com o Padre Pio que lhe disse. Você pensou que em algum momento eu o abandonaria? Oitavo caso, Giovanni Binda afirma que sentia a mesma indescritível fragrância quando limpava os hábitos do Padre Pio. Nono caso, Rita Tortora afirma que sentia o perfume do Padre Pio se manifestar em várias oportunidades, através de seus mais variados perfumes. Fragrâncias de todos os tipos, jasmin, nardo, jacinto, violeta, rosa, cravo, flores do campo, alfavaca, limão, entre outros. Ela mesma o sentiu frequentemente depois de conhecê-lo. Inclusive na noite de 23 de setembro, às duas da madrugada, exatamente no momento que o Padre Pio faleceu, Rita conta que despertou o sentindo um dulcíssimo perfume de lírio, de uma intensidade desconhecida. Quando soube que o Padre Pio havia falecido, pensou que com aquele perfume, Padre Pio a havia saudado pela última vez. Décimo caso, Ratilho Negri Solo afirma que o perfume do Padre Pio era inconfundível. Sentiu ao beijar as mãos do Frade, cada vez que passava ao seu lado, perto de sua cela, fora da igreja. Uma vez enquanto o confessava com o Padre Pio, a fragrância foi tão intensa que sentiu um prúrido na garganta. Em Pádua, era um perfume de mil flores. Todas as essências pareciam mesclar-se. Décimo primeiro caso, Padre Ezequiel Cardone, testemunha também que sentiu o perfume na noite da morte do Padre Pio, enquanto o vestia. Décimo segundo caso, Berino Gaglione convidou o Padre Pio para sua ordenação sacerdotal e este aceitou muito contente. Gaglione sentiu um intenso perfume do Padre Pio, que durou toda a liturgia de sua primeira missa. Décimo terceiro caso, o doutor Francisco Fontana, tabelião de Florença, testa que um dia, ao receber a sagrada comunhão das mãos do Padre Pio, sentiu uma extraordinária fragrância de intensidade desconhecida. Décimo quarto caso, Leonan disse, meus pais brigavam muito, foi uma briga muito complicada. Conheci o Padre Pio na sexta-feira de manhã, rezei por ele, porque eu e minha mãe não queríamos que eles se divorciassem. Quando era seis horas da tarde, pensei no Padre Pio, e eles pararam de brigar, e senti um cheiro diferente, que nunca tinha sentido. Durou apenas alguns sentidos, e meus pais pararam de brigar.